Aqui, peste do comando do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não esteja tristemente assinalada por qualquer acidente de pessoa. Uma, para que apelamos para o bom sensato dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer conforto com as Forças Armadas. Tal conforto, além dos desnecessários, só poderá conduzir a sérios prejudícios. O que? Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, depois ali é só para parar. Olá, olá. Vicente, experimentem lá. Deixa-me acabar de ler. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração de que seja sinceramente desnecessária. Obrigada.